O Enderson Nunes tava imitando muito o cara, mano, igualzinho, mano, filha da puta, aquele Enderson Nunes, né, mano? Não vi ainda. Não, pareceu um gato. Ô, manda a bigodeira. Bora. Nubia Oliveira, é verdade que você já quebrou o pau de um cara e ele ficou 40 dias internado? Quebrou um pau? É verdade isso? Você quebrou um cacete já? Sentando? Você quebrou um pau? Não, tava de quatro. A pessoa entrou errada, quebrou o pau. Ah, meio mole, né? Meio bomba. Não, não, até que tava. Tava durão mesmo, então, né? Tava na pegada. Caralho, tava no rápido, né? Deve ter entrado errado. E aquilo é um... É curto? É quando o pau é curto, né? Porque, tipo, foi querer fazer mais do que dá. Eu vou falar uma coisa, eu só lembro dessa catástrofe, eu não lembro do tamanho do pau. Nossa, mas quebrou? Quebrou. Quebrou e assim, foi uma cena. Será que volta normal o pau depois? Ah, volta, né? Volta. Volta, se você, né? Tipo, não cortou no meio, só quebrou, quebra aquele negócio. É um músculo. Forma uma bolha preta na hora ali. Nossa, que loucura. Coisa mais horrorosa. Puxei o pau. Na hora, você falou o quê? Isso. Não consigo, não sou médica. Você já te chamaram pra fazer filme pornô? Já. Eu e o Frota, nós fomos os primeiros a ser convidados no Brasil. Eu só que eu tava grávida de três meses. Você ia topar? Não, não ia. Entendeu? É assim, não condeno, acho um ato super de coragem. Só que eu acho que a minha intimidade entre quatro paredes é minha. Tanto é que se você colocar um X-vídeo lá, você não vai ver nada. Não tem nada, meu, ninguém nunca me filmou. Não, mentira, né? Não, assim, é. Tá filmando ali, mas assim, talvez vai até me entregar pra tatuagem, né? Porque hoje isso é tudo rabiscada, mas assim, não, não gosto. Eu acho que intimidade é pra você, você tem que curtir aquele momento, acho que era pra ninguém ver, acabou. A Gretchen, ela fez também, né? Um filme pornô com o próprio namorado, né? Ela fez. Eu acho legal, tipo... Olha, tá atualizado. Atualizado não, né? Sou antigo, né? Atualizado não, né? Isso daí é pra quem veio mesmo, né? Que eu me atualizei. É da nossa. Nossa, quantos shows foi daquela mulher? Sério mesmo? Lotava. Era, ó... Imagina. Tinha uma agropecuária, tem uma agropecuária e tinha muito show. Aquela mulher colocava 58 mil pessoas. Era um sucesso mesmo, né? E todo mundo... Vem cá, gatinho. E todo mundo rebolando aquilo lá. É um ícone, né? Não tem como você ter a nossa geração e não falar do uma Gretchen. Não tem como. Gretchen e Rita Cadillac. Eu gosto, eu gosto dela. Eu gosto. Boa família do mini podcast. Você que tá assistindo aí esse corte, não tem tempo. Não tem tempo nenhum de porra nenhuma de assistir, mas dá tempo de escutar com fonezinho no ônibus, na academia, no Uber, indo pro trabalho, voltando. Tem várias coisas pra fazer e escutando. Então você vai lá na nossa plataforma de áudio e coloca lá o mini podcast que vocês vão encontrar esse capítulo inteiro. Boa. Boa noite. Boa noite.